E eu recebo aqui a maravilhosa nossa chefe de cozinha, sempre arrasando quando vem no programa, que é a chefe Patrícia Reiman. Muito bem-vinda! Obrigada, Carla! A gente, nós já estivemos juntas aqui? Já! Já, né? Já, já. Algumas vezes. Tô puxando pela memória aqui algumas vezes. E hoje me conta dessa receita desse frango, que é uma forma diferente da gente fazer o franguinho nosso de cada dia. Exatamente, exatamente. É um franguinho desfiado, bem simples, mas com muito sabor, muito tempero. Ele fica cremoso e ao mesmo tempo ele fica crocante. Ah, que delícia! Então é bem gostoso. E é com molho branco e o crocante de pão também que você vai ensinar a fazer. O crocante de pão com ervas. Maravilhoso! Vou passar aqui, olha, os ingredientes pra vocês. Então anotem direitinho, lembrando que também, depois dessa receita, vai lá no canal do YouTube do Revista da Manhã, pra você conferir mais uma vez se você quiser, tá? Você precisa, então, pra fazer esse frango com molho branco e crocante de pão, dois peitos de frango sem pele, sem osso também. Uma cebola grande picada. Dois dentes de alho picados. Duas colheres de sopa de azeite. Um litro de leite integral. Uma colher e meia de sopa de manteiga sem sal. Três colheres de sopa de farinha de trigo. Noz moscada a gosto. Uma xícara de chá de pão amanhecido ralado. Duas colheres de sopa de ervas. E aí pode ser tomilho, alecrim, manjericão e orégano. Também precisa de um terço de xícara de chá de queijo parmesão ralado. Azeite de oliva pra untar. O sal a gosto. E a pimenta do reino a gosto também. Então, como é que a gente começa? Acho que eu passo pro lado de lá agora, né? Isso. Isso, tá ótimo. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo franguinho. Certo. É, só pra explicar pro pessoal de casa. Esse franguinho é um peito de frango sem pele e sem osso que eu cozinhei na pressão por uns 20 minutinhos. Com sal? Não, sem nada. Sem nada, nada. Vou dar o tempero dele agora aqui. Certo. Quem gostar de uma folhinha de louro, alguma coisa, pode até colocar. Eu coloquei só água. Certo. Então, eu vou começar a refoga com azeite e um pedacinho de manteiga. Aqui, isso. Você sempre mistura azeite com manteiga? Às vezes sim, às vezes não. Pro bechamel não, pro franguinho eu misturo, porque o ponto, né, assim, quando fica quente a manteiga sozinha, ela queima. E o azeite não deixa ela queimar. Não deixa queimar. É. Então, eu prefiro usar assim. Tá certo. Aí aqui eu vou colocar a cebola e o alho. Tudo meio que ao mesmo tempo mesmo. É rapidinho, né, pra fazer com o que eu tô vendo aqui. Se o frango já estiver cozidinho, então... Cozidinho, desfiadinho, mais fácil. E esse frango, na pressão, 20 minutinhos, desfia. E dá pra deixar ele congelado também, né, esse frango? Também, é ótimo. Já cozido? Não, gente, é uma mão na roda. Exatamente. Eu adoro. Eu tenho sempre em casa. Porque aí você vai fazer qualquer preparação, já tá prontinho. Então, aqui você espera a cebola dar uma douradinha. Lógico que aqui na televisão a gente faz... E finge que deu uma douradinha. A gente acelera. A gente acelera. E aí a gente coloca o frango nessa refoga. Tá. Tá? Vou colocar o frango adinho. Pronto. Opa. Pronto. Deixa eu... Vou dar uma ajudinha aqui. Vou tirando esse, tá? Tá ótimo. Cá, obrigada. Aí, ó. Vou deixar ele aqui, ó. Dei uma misturadinha. Vou acertar o sal. E um pouquinho de pimenta do reino. Aqui eu tô usando a branca, mas pode ser qualquer pimenta. Qualquer uma. Qualquer uma pimenta do reino. Aí, ó. Misturei. E enquanto ele vai refogar pra pegar o sabor, eu vou baixar esse fogo e vou fazer... Vou ensinar vocês a fazerem o bechamel, o molho branco. Que é bem simples de fazer. Ele tem quatro ingredientes. Dessa forma é o tradicional. É o que todo mundo faz. É o mais simples, então, de fazer esse molho. Exatamente. Tá. A gente vai colocar um pedaço de manteiga. Aqui, ó. Vamos esperar ela derreter. Tá. E aí, quando ela derreter, a gente vai colocar a farinha e vai queimar ela um pouquinho. Pra ela não ficar com aquele gosto de cru. Sabe? Que às vezes a gente... Às vezes as pessoas me perguntam, ah, pode misturar no leite direto? Eu prefiro fazer dessa forma. Tá certo. Porque aí a gente vai queimando a farinha. E aí, bom, se eu fosse fazer em casa, eu ia tentar fazer exatamente do jeito que você tá fazendo. É que, na verdade, fica mais fácil mesmo, né? Porque a gente, ó, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. E aí é assim mesmo. Fica essas... Fica empelotadinho, tá vendo? Isso mesmo. Aí não precisa assustar. Não. Não precisa. E aí você deixa ele até ele começar a ficar um pouquinho mais escurinho. Tá. Ficou um pouquinho mais escurinho, você vem com o leite. Frio, quente, como você quiser. Tanto faz? Gente. Porque na hora que você colocar, ele já vai dar o choque. Aqui eu vou usar um fuêzinho, só pra ser mais rápido, mas você pode usar a própria colher de pau. Não tem problema. Ou uma colher de silicone. Gente, é muito fácil. É muito fácil, ó. Eu ia ficar com medo de fazer isso. Em casa, agora que eu vi você fazendo... Não é fácil? Já tomei coragem. Aí, ó. Já tá pegando até a consistência. E aí ele vai semanchando. Eu vou pôr no leite aos pouquinhos, ó, pra dar a consistência que eu quero, né? Na receita ela já tá certinha. Tá. No escritinho ali no YouTube, embaixo também, na página. No Instagram, tem lá na legenda. Isso mesmo. Aliás, no Instagram já tem a fotinha aqui, uma foto linda desse prato. Você pode ir lá comentar também, no arroba revista da manhã, tá? Isso mesmo. E já tem um pessoal comentando aqui, ó. Tem? Tem. Tem sim. Eu gosto. Eu juro que eu gosto. A Márcia tá falando assim, ó. A chefe Patrícia Reiman e suas gostosuras. É verdade. Muito obrigada, Márcia. Um beijo. Fico feliz. Aí aqui eu vou acertar o sal. Ó, tá vendo que ele já... A câmera tá pegando aqui o detalhe, ó. Já engrossou. Já engrossou. Coloquei sal. E aí a noz moscada, que é opcional, mas molho branco precisa de noz moscada. Ele dá um ano aqui, né? Acho que molho branco sem a noz moscada... Não é molho branco. De qualquer uma noz moscada, assim, já não precisa comprar ela inteira. Não, essa eu comprei inteirinha e ralei. E ralou. E ralei. Mas pode comprar de saquinha já raladinha, tá tudo ótimo. Olha que rápido que é. É muito rápido. E acabou, gente, ó. E esse é um molho coringa, dá pra você usar em tudo. Tantas outras receitas, né? Sim. E isso é base pra outros molhos. Então a pessoa quer fazer um gorgonzola, por exemplo, ela pode colocar um queijo gorgonzola. Quer fazer um quatro queijos, coloca quatro tipos de queijo nessa base. E nessa receita, inclusive, ficaria bom. Ficaria ótimo, ficaria ótimo. Sem problemas. Boa. Já desliguei. O bechamel tá pronto. E aqui o franguinho, ó. Já foi também? Tá quase pronto, ó. Aqui eu tô dando uma douradinha nele. Sim. Uma douradinha melhor, vou aumentar o fogo. E aí, ó... Patrícia, desculpa que te interrompei, mas... Imagina. O molho, vamos supor que deu ruim, pelotou, mesmo assim, o que que eu faço? Olha, tem alguns jeitos de salvar. O fuê é um jeito, né? Porque a gente consegue, com o fuê, vir batendo ele e amassando, tá vendo? O meu tá lisinho, mas se tivesse empelotadinho, ele desempelota. Certo. Tá? Pode colocar mais um pouquinho de leite. Empelotou? Vem puxando mais, ó. Tá. Porque eu posso até mostrar, ó. Porque vem aqui e... E no liquidificador? Também pode. Pode? Também pode. Das três maneiras. Você faz isso, Rô? A Rosiris falou que faz isso, quando dá ruim ali. Já foi no liquidificador. Muita gente faz isso mesmo. Ela falou que sempre dá ruim o dela. Tem que fazer desse jeito agora. Você já tem que fazer desse jeito, Rosiris? E deu errado também? Ah, esse é facinho, vai. Esse que queima a farinha primeiro, ele fica muito mais fácil. Aquele que dissolve no copo, muitas vezes ele acaba empelotando no final. Empelotando, tá. Sim. Que é o jeito que eu fazia também, mas vou fazer desse jeito agora. Esse aqui a gente chama na culinária de Rú. Rú? Rú. Tá. Então, beleza. Agora a gente vai fazer a crostinha, que é facinho, tá? Tá. Ó. Deixa eu afastar aqui. Deixa eu vir pra cá agora. Isso. Aqui eu peguei um pão francês, um pão de padaria. Amanhecido. Amanhecido. Se você não tem ralador, se você não quer ralar, se você não consegue, não tem problema. Pica. Pica. Pega com a mão, pica. Pega uma faca. Do jeito que der. Ó, aí eu coloquei aqui num bolzinho, vou misturar o parmesão nesse pão e as ervas. Dá certo também com o pão de forma? Aí seria que torrar o pão, pra ele poder conseguir ralar. Mas dá, tudo bem. Se tem em casa ou não tem, um pão francês pode torrar na frigideira. O de forma. E pica, corta, dá sim. Aqui eu fiz uma mistura de ervas. Eu misturei ervas frescas com ervas secas. Então, tanto faz, o que você tiver em casa, manjericão. Se você não tiver manjericão, tiver sálvia, não tem problema. Qualquer um. Tomilho. 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 Orégano, alecrim. Tudo. Isso mesmo. Aí aqui, ó, fiz uma misturinha. Vendo? Isso aqui, gente, fica um sabor. É. Vocês não têm ideia. Nossa. Você colocou sal, desculpa, eu não vi. Não. Não, né? O parmesão, ele é salgado. Não precisa. Eu coloquei o sal no frango e no bechamel. Então, eu não coloco na crostinha. Tá. Pra quem gosta um pouquinho mais de sal, ok. Eu não costumo utilizar pelo fato do parmesão já ser um pouquinho mais salgado. Mais salgadinho. Tá certo. Tá bom? Então, aqui, olha só. Vamos lá. Vamos pra montagem. Você viu que não é? Já. Gente. Facinho. É muito fácil, é muito rápido. Dá pra fazer hoje? Hoje. Dá, né? Hoje dá. Claro que dá. Se correr, dá. Se correr, dá. Agora são o quê? 11h24, tá enxergando? Ah, dá. Até meio de e meio. Tá bom, né? Morada de almoço. Então, vamos lá. Coloquei o franguinho no fundo. Esse franguinho, ele tá bem úmidozinho, tá vendo? Ai, que gracinha esse potinho que você tá montando. Ah, então, isso também eu ia dar essa dica. A gente pode fazer individual as porções, como eu tô fazendo pra você hoje. Ou a gente pode fazer em travessa grande, uma travessa de vidro, enfim, como eu preferir. Tá? E aí pode acompanhar com arrozinho. Pode, pode acompanhar com arroz, com salada, com purê, com o que quiser. Ele é muito versátil. E é leve também, né? É super leve. E aqui eu tô colocando bechamel, ó. Eu vou colocando de colherada, até a quantidade que vocês gostarem. Isso é de gosto. Tem gente que gosta mais cremoso, tem gente que só gosta pra dar uma umidade. Tá. Ele precisa ir no forno? Precisa. Aquele pãozinho, ele vai gratinar, por causa do queijo. Então ele vai ficar delicioso. Pronto, ó. Aqui. Ficou muito bonitinho nesse potinho. Fica legal, né? Gostei demais. É, e é um chameguinho, né? Pra família, é um agrado. Eu acho que fica muito, muito gostoso. E é um prato que, assim, a gente vê, é simples, mas aí ele fica sofisticado. Olha, olha a diferença que dá. Exatamente. Você vai falar que é um franguinho desfiado? Não vai, né? Com molho branco? Não, gente. Com pãozinho amanhecido. Exatamente. É esse o talento de um chefe de cozinha, sabe? É transformar a coisa simples numa obra de arte. Eu acho incrível isso. E é o que eu amo fazer, exatamente isso. Transformar a coisa do dia a dia em uma coisa muito prazerosa. A comida não é só... É muito talento. Não é só sabor, né? A comida é amor. É amor, 100% amor. E aí vai pro forno? Vai pro forno. Tá. Aí ele vai pro forno. Como é que tá o forno? Já tá pré-aquecido? Então, aqui já tá pré-aquecido. Claro que aqui a gente deixou um já gratinando. Ah. Porque não ia dar tempo. A gente precisa de uns 20 minutinhos de gratinar. A 180. A 200 graus. 200 graus. Uns 15, 20 minutinhos. Fica de olho. Gratinou, desliga. Tá bom. Muito obrigada, chefe. Tô esperando. Por esperar isso. Ela ficou assim. Tô esperando. Tá, tô esperando. Pra tirar do forno. Olha lá, Antônio. Toninho, pega aí essa cena maravilhosa. Pega aqui, Toninho. Ô, delícia, hein? É porque saindo do forno... É, é. Aí é mais gostoso, entendeu? Ainda. Olha que coisa maravilhosa. Bem gratinadinho, né? Tá bem gratinadinho. Pode passar pra cá, Cá. Gratinadinho mesmo. Tá lindo demais, olha. Cá, eu me adiantei aqui, fui olhando umas perguntas aqui no Instagram. E aí uma pessoa me perguntou se pode fazer uma versão vegetariana. E sim. Olha, pode. Dá pra fazer? Super. Pode fazer com os próprios legumes, né? Coloca eles pra cozinhar, dá um cortezinho, refoga. Pode fazer até com o próprio grão de soja também, fica gostoso. Teve uma pessoa também que perguntou se pode pôr linguiça, bacon, você pode fazer com carne? Sim, gente, pode fazer como vocês preferirem. Como quiser, é verdade. É como se fosse um escondidinho em molho de chamel com croce. É como aqui vai bem, né? Vai ficar bem crocantinho. Olha isso, gente. Só tá quentinho, cuidado. É verdade. Eu peguei bastante ainda aqui, ó. Assopra. Deixa eu dar uma assopradinha. Tem muita fumaça aí. E me conta, por enquanto, aqui que eu tô assoprando das suas redes sociais, né? Conto, claro. Olha, gente, até uma coisa legal. Pra quem quiser, no meu Instagram, nesse momento... Até parei, que ela fez uma carinha aqui. No meu Instagram, arroba Chef Patricia Reiman. Eu tô com sorteio lá, super legal, pra ganhar sete marmitinhas da minha empresa, a Gastro Marmita, by Chef Patricia Reiman. É só participar lá do sorteio e tem chances de ganhar sete marmitinhas. Também queria mandar um super beijo pros meus parceiros de massa. Oh, my God. Humberto e Cris. Tô esperando vocês hoje lá. E é isso. Eu tô feliz, Rosiris. Eu tô feliz. Gente, como é que pode um franguinho desfiado, simples, ficar um prato tão delicioso? É prato de chefe de cozinha. Então, você vai arrasar aí na sua casa, de repente vai receber alguém, vai fazer pra família, vão achar que você fez curso, viu? Pra chefe de cozinha. Porque tá maravilhoso. Você vê, Ká, é super fácil de fazer mesmo. Pode haver substituição da proteína, né? E esse crocantezinho em cima. O crocantezinho de pão com parmesão e as ervas, é tudo de bom mesmo, realmente. O legal dele é que ele mistura todas essas texturas, né? Sim, você vê que ele fica cremoso, crocante. É o cremoso, com crocante. Esse crocante pra colocar numa sopinha agora no inverno por cima. Também, é gostoso. É uma boa ideia. Já tô aqui imaginando um monte de coisa. Ah, eu tenho que ir, né? Hum... Vou levar pro chão de orelha aqui hoje. Esse aqui é pra... Pode limpar a boca com isso? Pode. Olha, perfeito. Que bom. É perfeito, é delicioso. Eu tenho certeza que você vai fazer na sua casa e vai amar. Então, mais uma vez no Instagram, arroba... Chef Patricia Heyman. Chef Patricia Heyman, que tá aqui. Olha, vai lá mesmo que tem muitas dicas pra você lá também, né? Tem receitas lá? Tem, tem receita, tem vídeo, tem tudo. Muito bom. Obrigada, viu? Obrigada a você, Kata. Parabéns sempre. Obrigada. Obrigada.